Meu nome é Ana Carla Ruiz Rocha, trabalho na Prefeitura há 24 anos, sou formada em Direito, advogada, e meu setor é a Comissão Permanente de Inquéritos e Sindicâncias. A comissão trata de apurar as infrações praticadas por servidores públicos, os servidores que estão envolvidos em alguma infração, qualquer tipo de situação irregular que aconteça na Prefeitura, os casos vêm para a Comissão Permanente de Inquéritos e nós apuramos se aquilo efetivamente aconteceu ou não e se algum servidor estava envolvido nessa situação. Desde que eu vim para cá, eu tenho um colega que a gente procurou sempre aproximar, é um setor muito complicado, as pessoas olham para cá e acham que ele existe para... as pessoas vêm com muito medo, os funcionários vêm com muito medo para cá, né? Quando alguma coisa é publicada, alguma situação de irregularidade é publicada no Diário Oficial e as pessoas se veem envolvidas naquela situação, elas vêm com muito medo para cá. E o que a gente, ao longo do tempo, colocou é que a comissão está aqui para trabalhar em conjunto com os servidores em busca da justiça, em busca do que é justo, em busca da verdade. Eu sinto muito orgulho de, na verdade, de estar aqui, trabalhar onde eu estou hoje, porque eu sinto que, independente de estar num lugar que as pessoas olhem como... com olhos de, muitas vezes, de punição, eu sinto que a gente ajuda, muitas vezes, as pessoas que estão do outro lado. E, ao longo desses anos, foi o que a gente conseguiu construir, uma forma de ajudar e de acolher essas pessoas. E é o trabalho que a gente tentou e acho que conseguiu construir. Muitas vezes, nessas palestras que nós damos uma vez por mês para funcionários que estão ingressando na prefeitura, é o que a gente tenta mostrar o que a comissão faz. E, para mim, como servidora pública, isso é muito importante. Mostrar que a gente está aqui para ajudar, para acolher essas pessoas e não só para penalizar, para punir. Então, isso, para mim, é de grande valor.